Primeira grande prioridade, policlínicas, para poder ampliar a oferta de consulta-exame, alocar emendas e conseguir recursos do Ministério da Saúde para expandir a rede de policlínicas. Segunda grande prioridade, escola de tempo integral. É o modelo que deu certo em todos os países do mundo. E a terceira grande prioridade que eu defini, refletindo sobre a realidade do Brasil e de outros países. Nós tivemos uma mudança do status constitucional e legal das guardas municipais e acho hoje que as guardas municipais podem fazer um trabalho extraordinário na chamada polícia de proximidade. Por mais que a gente expanda a PM, a Polícia Militar, a Polícia Civil, sempre vai ter a demanda da polícia próxima do cidadão. Aquela polícia que está no bairro, que cuida da praça, que cuida da família ou da senhora, que desce do ponto de ônibus e vai para a sua casa. Pode ser a guarda municipal e aí eu pretendo ajudar no equipamento das guardas municipais. Então são três grandes bandeiras que eu pretendo levar ao Senado.